Música Fala galera, beleza? Aqui é o Eric Mano e sejam bem-vindos a esse vídeo dessa vez no seu canal Mais um vídeo de murder, galera Então, se vocês curtem o vídeo de murder, não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? E me siga em todas as suas sociais, que é muitíssimo importante Tranquilo, galera? Então, mano, vamos pro vídeo, que o vídeo tá mole, mano Na moral, tá sensacional, galera Então, bora pro vídeo Galera, só bora, mano Eu tô de inocente, né, mano, pelo que apareceu ali Ô caramba, então, vamos, vamos Que vamos, né, véi Só vamos Beleza Tá, mano Deixa eu ver Bom, eu acho que o murder não está aqui Eu não sei se eu tô ouvindo o barulho do meu mind Não consigo identificar isso Eu espero que eu esteja ouvindo Tudo bem Mano, eu preciso de ouro, velho É, robozinho Eita Eu vou pra cá Vou vim da onde eu fui Eu me buguei Eu falei, vou vim da onde eu fui Só que eu não fui do vim daqui Tá Nossa, véi Para, tio Meu Deus Olha lá, ouro Ah, meu Deus Uh É nóis Beleza, tô com Ai, mano Dá até medo só de ficar perto, véi Ih, tô gostando de estranhar, hein, parça Na moral mesmo Tô falando que é um ator de um, dois, três, quatro Não sei o que lá O que esse estilo tá vendo atrás de mim? Eita Esse estilo tá vendo atrás de mim Como você fica? Mano Calma que eu preciso ver Eita, velho Cara, tô muito achando que é ela lá, mano Sério, eu tô achando demais que Não sei porquê, velho Eita Será que eu arrisco, mano? Tá, não Não vou arriscar Deixa eu ver aqui no meio primeiro Achei Já era, parceiro Mano Nossa Mano Eu sou o resistente Mano Que flechada Mítica, velho Na moral, mano Bora pra próxima Galera, mano Tanto que eu fui bem naquela detetive Eu vim de detetive agora De novo, mano Então, véi Só vamos, né, galera Só vamos, tio Nossa, eu mandei muito Na moral, velho Mandei demais, mano Mítica, hein, galera Na moral, mano Merece o like de vocês, hein Tamo junto Tamo junto Ô, mano Só que tem que ficar ligado aqui Que Tranquilo É ouro? Não Preciso de um ouro, velho Eita Cara, o Murder Não tá nem pens... Opa, acho que eu vi barulho Tá vindo barulho de Murder Tá vindo daqui, eu acho Tô muito achando que é aquele cara ali, velho Não sei porquê, mano Eu tô muito achando, tá Tem um cara seguindo o outro lá Bom, se foi dois E ficar só um É suspeito Não Foi os dois Eu tô os dois Então não é um dos dois lá Pelo que eu tô vendo Não é um deles Tem um negócio de carrinho aqui Não tem pra andar de carrinho? Nossa, nem... Mano, na moral Muito vou andar de carrinho Imagina pra... Mano, pra fugir do Murder Que tem carrinho Deve ser muito louco Na moral, velho Beleza, vamos dar a volta aqui Cã... Deixa eu ver Aquele cara de vermelho Pode ser que seja aquele cara de vermelho Não pode ser que não seja Interessante Será que aquele cara... Ah, mano Tá Beleza Nossa, foi dois aqui, velho Tá nada por enquanto Nada mesmo Tá ligado Se não, se não é esse carinho de azul ali, mano Eita Essa é a mensagem do celular Mano Tem três carinhas aqui E um tá correndo tipo atrás do outro Tá ligado Tá, o de vermelho não é porque Mentira Meu Deus Qual era aqui? Mano, meu Deus Eu fiz... Eu errei Eu errei, eu errei Vacilo, 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 vacilo Vacilei Eu acabei de vacilar e perdi minha... Mano, eu vou ter que pegar... Agora eu sei quem que é Eu sei que é um Steve Não é você Eu acho Tem quantos Steve? Tem dois Qual dos Steve é agora, mano? Agora é... É a decisão Qual dos Steve que é... Ah, que ouro O que faltava pra mim? Não? Ah, sim Eu acho que sim Não sei Tá, mano Meu Deus, velho Tá, calma Mano, é um dos Steve, velho Ou é o JJ ou é o Silver? Quem que... Qual desses... Ah, me... Mano Eu sou mito, velho Mano, me... Mano, na moral, velho Eu sou mito, tio Mano, na moral, galera Mano, não tem o que falar, velho Eu sou mito dos... Eu sou mito dos mitos Mano, só bora pra próxima Sério, galera Mano, eu tô do inocente, tá ligado? Então só vamos, né, galera Vamos que eu mitei demais, mano Na moral, velho Mitei muito, cara O cara, quando o cara... Eu ouvi barulho de espada Só que não foi ninguém daqui Ah, tá Eita, foi um cara... Ah, foi esse cara aqui, ó É aqui, ó Foi esse aqui Foi esse aqui Foi ele É ele Eu sei que é você, cara Eu sei que é você Eu sei que é você Não é você Não era você Não era Não era ele Não... eu... A gente acontece de ter alguns enganos de vez em quando, né Então... É Galera, mano Podemos ver, né Que eu sou o rei dos detetive De três partidas Duas eu consegui ganhar, mano Então... Tamo junto, né Mano, se vocês querem mais vídeo de murder Não esquece de deixar aquele like, beleza? Que, sério Ajuda demais na divulgação do canal, mano E vamos que vamos, galera Nós estamos rumo a 50 mil inscritos Então se você não é inscrito Se inscreve, mano E sério Se você já é inscrito Manda o canal pra um amigo seu Já vai ajudar demais, beleza? E é nóis, galera Tamo junto sempre Não esquece que hoje também saiu um vídeo de Hardcore Férias A grande final Se você não assistiu Assista Que tá sensacional Beleza? Tamo junto É isso, galera Valeu Falou E... Falou E... Falou E... Falou Falou